Um plano de segurança que busca valorizar, qualificar e treinar profissionais. Assim é o primeiro plano estadual de segurança pública que além de nortear as políticas de segurança, também promove ações de estrutura e melhoria em recursos humanos. Esse plano foi desenvolvido de forma democrática, participativa. O Piauí tem hoje, segundo a lei complementar nº 87, 12 territórios de desenvolvimento econômico. E foram nesses territórios que nós fomos buscar as ações, nós fomos traçar as metas discutindo com a população. Nós fizemos 13 plenárias no estado do Piauí, duas em Teresina e daí nasceram essas ações. O programa que é dividido em eixos de ação trabalha desde a valorização do profissional, a discussão de monitoramento e inteligência estratégica. E tudo com metas e objetivos até 2020, quando serão redefinidos os parâmetros e ações do plano, fortalecendo assim as polícias dos 12 territórios de desenvolvimento do estado. São eixos que nós estamos trabalhando nesse momento, nós estamos realizando alguns projetos, alguns planos para iniciar a execução, algumas ações, inclusive, nós já estamos colocando em andamento. Inicialmente, o que nós queremos? Nós queremos no primeiro eixo de atuação desse plano é a valorização do servidor público. O servidor, aquele ligado à atividade da segurança pública. Então, o que nós estamos aí prevendo de ações e metas? Isso é a melhoria da renda, são programas de habitação, programas de moradia, de forma a melhorar as condições. O policial que vai ao seu trabalho tem que estar tranquilo de que sua família também está tranquila em casa. Porque a atividade, o estresse da atividade policial é muito alto, é muito grande, daquele que está na atividade de segurança pública. Então, nós estamos prevendo algumas ações nesse sentido, mas principalmente a qualificação. O servidor da atividade de segurança pública precisa estar bem qualificado e é por isso que nós estamos focando principalmente nessa área de treinamentos para termos também, com certeza, o policial bem preparado na hora da atuação com a comunidade.